Em Telflotone, um menino de dois anos, atropelado na porta de casa por uma motocicleta, passa bem e já está nos braços da família. A cena do acidente é fortíssima. Foi registrado por uma câmera de segurança na rua onde a família mora, no bairro Indaiá. A vítima, por incrível que pareça, não teve fratura alguma. Uma câmera de segurança gravou as imagens do acidente no bairro Indaiá. Antes, duas motocicletas passam em sentidos diferentes. A criança e a mãe estão na calçada. De repente, a criança sai de perto da mulher e outra moto atinge o menino e o arrasta. O veículo derrapa e cai. O piloto consegue se equilibrar e ficar em pé. João tenta se levantar, mas a mãe o socorre. Ele foi levado para a UPA. Segundo o policial, o motociclista também prestou socorro à vítima. No momento do acidente, o menino ficou encaixado entre a perna do piloto e a motocicleta. Quando o veículo vira de lado, o condutor abre a perna e a vítima cai no asfalto. De acordo com a mulher, a moto não estava em alta velocidade. Nossa, foi um grande susto. Muito, muito grande mesmo. Por ser uma criança tão pequena e a rua traz um perigo, mas o susto agora passou. Está bem, fez todos os exames, fez tomografia, não deu nada, graças a Deus. Então agora está tudo bem, graças a Deus. A rua Galdenso Ferreira Caminhas é uma ladeira bastante acentuada. E às vezes o espaço fica muito estreito por conta de estacionamento de ambos os lados. E o que os moradores pedem é mais educação dos motoristas ao passar pelo local. João teve auto-hospitalar. Ele recebeu o carinho e os cuidados da família. Nossa, agora João vai ter que ser um elástico no pé da mãe, da avó e amarrado na cintura dele. Porque João é muito esperto, né João? Ela diz ainda que os acidentes no local acontecem por conta da ladeira muito acentuada. Pedindo as pessoas para ter mais consciência, né? A consciência de descer mais tranquilo. Muitos sabem que aqui mora muita criança e já desce em uma velocidade baixa. Mas os que não conhecem acaba descendo em uma velocidade mais avançada. O policial pede aos pais maior atenção com crianças em locais de tráfego intenso. Todo cuidado é importante, necessário. A gente sabe que criança com certa idade não tem discernimento necessário para verificação de risco do perigo. Então, cabe ao responsável, aos pais, com mais cuidado, ainda mais em locais de maior movimentação de veículo.